Olá, bem-vindo ao Saúde Você! Hoje nós vamos bater um papo muito gostoso, nós vamos falar de estética, nós vamos falar de sorriso. Hoje eu recebo a doutora Jamile Silva lá de Goiânia, um beijo para todo mundo de Goiânia, seja bem-vinda doutora. Obrigada, meu amor, pelo convite, eu que fico grata por tudo. Bom, vamos falar de um tema que o pessoal gosta, nós vamos falar de sorriso, dá um close no sorriso da doutora, lindíssimo, porque nós vamos falar de facetas de porcelana e lentes de contato dental, né doutora? Sua área de atuação aí, mais forte em Goiânia? Isso, me especializei, já sou especialista em endodontia, que é canal, né, mas a estética mexeu mais comigo. É, mulherada, ainda mais agora com a estética vindo muito em alta, Brasil é um país muito consumista da estética, né? Doutora, agora explica o que é faceta e o que é lente. A diferença entre elas está somente na espessura, porque as lentes, elas são 0,2 a 0,4 milímetros e as facetas já são de 0,5 até 7 milímetros. Nossa, bem mais grossa. Então o formato, o preparo, tudo a mesma coisa, só muda a espessura. Aí tem pacientes que usam tanto lente quanto faceta na boca e você não sabe o que que é. E aí depende do dente. Tem dente que aceita a faceta, tem dente que é melhor colocar a lente. Isso, isso. Por exemplo, olhando já pra você, você seria faceta nos dois dentinhos da frente e lente nos demais. Às vezes quando o paciente tem algum dentinho torto, que tem que alinhar, aí é faceta. Então quando já tem um dente completamente bonito e alinhado, você quer só a perfeição, aí a lente é de contato. Meus dentes não são alinhados? São bonitos, gente, são bonitos. Bom, agora você explicou a diferença da faceta e pra lente. E eu queria saber, por exemplo, quando você fala que há uma mistura, como que funciona a indicação pra um e pra outro, no caso? Quando o paciente chega na clínica conosco, é feita uma avaliação fotográfica, um planejamento digital, que aí nesse planejamento a gente vai calculando a linha do sorriso do paciente, porque as facetas, tanto as facetas quanto as lentes, pra cada sorriso tem um formato diferente. Então não é o mesmo sorriso que eu vou fazer em mim, é o que eu vou fazer em você. Fazendo todo esse planejamento, a gente mostra o paciente, ele aprova o sorriso dele, se tiver que ajustar algo, a gente ajusta, e ele aprovando, a gente já executa. Aí quando a gente joga na impressora 3D, que é o que faz as facetas, começa a calcular a espessura de cada uma. Entendi. E aí isso vai também do preparo, que é o que as pessoas têm bastante dúvida em relação ao preparo. O mock-up que é feito é justamente pra pessoa poder decidir ali se é aquilo mesmo que ela quer e fazer os ajustes finais? Isso. Tem muitos profissionais que não usam mock-up nos pacientes. Eu uso em alguns, os que estão em dúvida. Nesse momento mesmo eu tô com o meu preparo pronto e não estou com mock-up. Eu vou colocar as minhas pra agora daqui uns dias. Eu também. Não quis colocar o mock-up. O mock-up é quando o paciente tem dúvida, ou se não, quando ele já tem alguma retração gengival, que é a indicação de facetas, ele já sente muita sensibilidade. E pra tirar essa sensibilidade dele durante e até a confecção das facetas, nós colocamos o mock-up. Pra ele tirar dúvida em relação a cor, formato, ele também tem um sentido de desconforto do dente preparado e tá exposto pras pessoas, tá vendo. Entendi. Agora, tem durabilidade esse tratamento, as facetas? Eu costumo dizer pros pacientes que as facetas é o único investimento que você faz e você leva quando Deus te leva. Ai, que bom! Porque é um trabalho definitivo. A única coisa, a manutenção dela é normal, como todos os dentes próprios, que é limpeza. Sim. A agenização bucal em seis meses no consultório do maluco. Não deixe de... Às vezes a pessoa tem a sensação de que investiu, né, porque é um valor de investimento, não é algo que é baratinho, mas é acessível e a gente tá falando de algo que vai mudar a sua vida, mudar o seu sorriso. Mas isso não quer dizer que porque você fez esse investimento você não precisa mais voltar no consultório. Não. O tratamento de higienização, de profilaxia, a gente continua, viu, pelo amor de Deus. Até mesmo quando você retorna, ou o paciente retorna conosco, se tiver alguma faceta trincada, a gente consegue identificar e troca somente a que trincou. Somente a que trincou. Então o paciente não percebe que trincou uma faceta e começa a infiltrar. Então se começa a infiltrar, culturalmente vai dando alguns, vamos dizer assim, danos pra saúde bucal do paciente, que é a cara interna. Às vezes chega até a perder o dente, porque ficou um bom tempo infiltrando aí e não foi no consultório odontológico pra verificar. E agora me diz uma coisa, por exemplo, a pessoa colocou a lente de contato, além dos cuidados, obviamente, de higienização, tem algum cuidado que você recomenda? Eu sempre recomendo o uso do fio dental. Porque quando o paciente não tem o hábito de usar o fio dental, muitos só escovam. Mas tem paciente que não usa fio dental? Tem. E são bastante? A maioria. Nossa, gente, fio dental tem que usar todo dia. Eu tenho alguns pacientes que eles vão ao consultório ou mensal ou em dois meses pra fazer a prophylaxia, justamente pro acúmulo de placa de tato, não usar o fio dental. Mas por que não usa? Por que não gosta? Não tem um hábito. Não tem hábito? Não tem um hábito. Até usa alguma vez durante a semana. Isso são relatos deles pra mim. Sim, sim. Doutora, não tem um hábito. Eu sei que é o certo, eu entendo, porém não tem um hábito. Não consigo fazer isso diariamente ou pós cada refeição. Isso é um hábito da maioria dos brasileiros. Entendi. Bom, a gente fala que é uma questão cultural. As pessoas falam que tratamento odontológico é caro. Não, gente. Tratamento odontológico não é caro. Na verdade, se você fizer os cuidados de acordo com o que tem a orientação do dentista, a cada seis meses ou a cada quatro meses ou a cada dois meses fazer proflaxia, seja o tempo que for, você vai garantir uma saúde bucal. Evitar cáries, fazer a limpeza que tira o foco de infecção com as placas, com os tártaros. Então, assim, uma proflaxia é um valor muito acessível que qualquer um pode fazer, né, doutora? É, a importância nesse período da pandemia, nós temos uma identificação, um aparelho chamado check-up odontológico lá na clínica. Eu conheço. Que ele conta se o paciente tem câncer bucal, se ele está com covid ou até outras doenças. Esse aparelho foi muito bom nesse período lá, porque conseguimos identificar alguns pacientes que testaram positivo e também em relação à higienização. a periodontia, porque muitos de nós, se observar o paciente, ah, eu tenho um sangramento na gengiva, tenho mau hálito, o que eu faço? Isso são doenças gengivais. Se você não tratar, se agrava e pode ser uma doença estomacal depois ou algo mais grave. Então, e foi comprovado, tem artigo sobre isso. Relatando, de cada 10 pacientes que teve entubação pelo covid, 8 deles tinham doença periodontal. Olha! Então, foi... Aí eu faço parte dos dois que não tinham, porque eu fui entubada. Eu fiquei sabendo. É, mas assim, eu sou super cuidadosa com os dentes. Agora, tem pessoas que relatam que acordam com o travesseiro com sangue, né? Você vê que tem casos que se agravam muito, gente. Doença periodontal é muito sério, né, doutora? Até por causa de infecções, né? Muito sério. Isso por não ter o hábito de ir em seis em seis meses, pelo menos, ao dentista. Gente, cuidar do sorriso não é só ter um sorriso bonito, não é só usar faceita, lente de contato. Ir ao dentista é como um check-up médico. Você não vai no médico fazer exame, fazer diagnóstico, fazer prevenção? Na odontologia, é uma questão cultural, eu acredito, né? As pessoas no nosso país não têm hábito de fazer prevenção na odontologia. E aí, o que acontece, normalmente as pessoas esperam o dente doer pra procurar um dentista, enquanto poderia ter feito profilaxia, ter feito prevenção e não perder um dente. Então, sim, um implante é muito mais caro do que uma profilaxia. Mas não deixem chegar nesse ponto. E se você tem uma boca saudável, as chances de você ir pro tratamento estético muito mais rápido, né? É maior, né? Do que ficar com a boca doente. Aí também não adianta colocar lente em boca que não tá saudável. Chega um paciente pra mim, doutora, eu quero fazer tratamento de facetas. Aí eu vou fazer a avaliação. Tá tudo cheio de cárie. E aí? Muitos não querem fazer o tratamento clínico, mas querem fazer as facetas. Não querem o clínico. Ele precisa da sua parte, estar com a saúde bucal um dia. Aí eu começo a passar na câmera, pra ele poder acompanhar. Toda a higienização bucal, eles se assustam quando vê o check-up, porque ele olha, porque na câmera introdural, que a gente... Ela aumenta... Ela aumenta o paciente, vê tudo. Ele diz assim, essa boca é minha? São mais de 60 vezes o tamanho real dos dentes. Então... É sua. Aí eles se assustam e eles acordam pra realidade do que vai estar acontecendo com eles no momento. É. Gente, e também, não adianta colocar faceta em dente ruim. Se o seu dente não estiver bom, vai cair, vai cair com o dente, com a faceta, com a raiz, vai cair com tudo. Né? A realidade é essa. Então, a gente tá falando de um tema aqui importante, sorriso é cartão de visita. Mas ter saúde bucal, que chato, pessoa que tem mau hálito. Né? E algo que pode ser tratado. A pessoa que, de repente, tem um problema de estomatite. Gente, tem que investigar. E outra coisa que eu quero alertar a vocês, aproveitando que tem uma dentista aqui que pode confirmar tudo isso, é a relação entre problemas de saúde bucal e doenças sistêmicas. Tá? Você pode piorar muito a cardiopatia, partes prematuras. Muitas doenças podem ser agravadas por uma boca que não está saudável. Tá? Eu faço isso há mais de 15 anos, conversando com profissionais da área de odontologia. Então, eu reforço pra vocês. O programa aqui, a gente traz especialistas pra conscientizar, pra orientar. Não tá no dentista ainda, procura rapidamente seu dentista e vá fazer o seu check-up. Doutora, agora é o seguinte, é necessário um desgaste muito grande pra realizar o procedimento? Não, não é necessário. Muitas pessoas já chegaram pra mim, doutora, não quero aquele dentinho de tubarão, que é o desgaste que fica. Não existe isso, gente. O preparo, ele é muito superficial. É que as pessoas se assustaram com o que viram na mídia, né? Ali não é facetas. Ali é coroa total de porcelana. A faceta, ela só cubre somente a vestibular, que é a parte da frente do dente. Então, quando você faz algo que cobre todo o seu dente, já é coroa total. Tá. E o desgaste é a mesma espessura das facetas. Se eu for usar uma lente 0,2 milímetro em você, o seu preparo também vai ser de 0,2 milímetro. Então, eu não vou tirar quantidade. Só milímetro, é muito pouco. É somente a parte do esmalte. Quando você desgasta bastante e mexe em dentina, é uma sensibilidade na certa. E a faceta, quando você, por exemplo, faz esse desgaste muito grande, que chega na dentina e coloca a faceta, essa sensibilidade, ela vai sumir? Some. Alguns casos some, outros casos tem que fazer o canal, matar a polpa. Tem uma foto que eu sempre coloco, pras pessoas verem, uma paciente que tem um dentinho totalmente investido. E ela não quis usar aparelho ortodônico. A gente sempre coloca, tem uns casos que usa seis meses ortodontia, pra depois colocar as facetas. Pra o preparo ser o mínimo possível. Sim, sim. E ela optou por não usar a parte ortodôntica. Então, nós matamos a polpa, que fizemos o canal desse dentinho e os demais por faceta. Então, esse dentinho que estava totalmente invertido, nós realizamos um preparo de 6, algo assim, milímetro. Então, já foi maior. Então, na verdade, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem que ter avaliação, tem que ir ao consultório odontológico, realmente. Como eu falo, não é desgaste, é preparo. Sim. Desgastar é uma coisa, você preparar. Pra receber a lente ou a faceta é outra coisa. Eu até coloco uma construção como exemplo. Porque se você for colocar um porcelanato na parede, você tem que fazer o preparo. Exatamente. Pra colocar o cimento e colocar o porcelanato. A mesma coisa é os dentes. Tá certo. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui no Saúde Você. Fico muito feliz. Olha, de Goiânia, vindo aqui falar de saúde bucal com vocês. Mais uma vez, um beijo a todos os seguidores de Goiânia. Compartilhem muito esse vídeo. Tirem dúvidas. Doutora Jamile vai compartilhar depois também nas redes sociais. Doutora Jamile, ela falou de saúde bucal, mas a gente continua tendo dica de outro especialista. Fica de olho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto